Olá pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é uma tag de favoritos de 2012. Na verdade, antes eu não tinha feito favoritos dos meses anteriores. Então, eu resolvi fazer um do ano inteiro. Pelo menos vocês ficam sabendo o que foi o meu favorito do ano inteiro. E só que daqui pra frente eu vou começar a fazer um favorito por mês. Daí, pelo menos vocês ficam sabendo o que eu usei e o que virou o meu favorito, tá? Então, vamos lá. O meu primeiro favorito, eu vou começar com um sabonete. Sabonete líquido, na verdade, que é esse aqui. É... ele é da Luxe. Antes eu usava sempre Dove. E aqueles sabonetes normais mesmo. Mas quando eu experimentei esse aqui, gente, eu amei. Porque, assim, na verdade, eu... Dependendo do sabonete que eu uso, a pele parece que fica ressecada. Fica, assim, com um aspecto ruim. E com esse aqui, ele deixou, assim, um cheiro maravilhoso. E a pele fica, tipo assim, é... como se diz a veludada, né? Como se diz... até diz aqui embaixo, aqui. A veludada. É... E tem... eu também testei aquele de... esse mesmo, Luxe, de sabonete líquido. Só que com óleo de macadamia. Nossa, gente, é maravilhoso. É... eu amei ele. E... só que, na verdade, eu escolhi... eu tô com este agora. Que tem até... eu usou aí um pouquinho. Eu comprei ele finalzinho da semana de dezembro. É... porque eu não achei o de macadamia. Mas é uma delícia. É uma delícia mesmo. Eu amei. E ele se tornou meu favorito. De sabonete líquido. E o próximo, gente, é este aqui. Óleo... Óleo corporal da Avon. Avon Naturals. Este aqui é o... Morangue chocolate branco. Tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. E eu... Eu amo óleo. Passar um óleo no corpo. Tipo, você toma banho com o corpo ainda úmido. Passa ele no corpo. Fica assim, tipo... A pele bem suave. É... Macia. E deixa um cheiro maravilhoso no corpo, né? Este aqui. Ele também é meu favorito. Usei bastante este ano, olha. É... Na verdade, eu usei vários vidros, tá? Não... Não deu por um ano este aqui, não. É... Este se tornou, então, o meu favorito no corpo. Agora, este aqui, gente... Olha aqui este. Este aqui é o... Sex Chocolate White da L'Aqua di Fiore. Este aqui eu comprei... Eu comprei não. Na verdade, eu ganhei. No meu aniversário. Que é em março. Deixa eu ver aqui. Tem um cheiro maravilhoso. Se vocês pudessem sentir, eu ia mostrar. Nossa... Tem um cheiro maravilhoso. Eu amo este creme. Eu amo. Nossa... Ele já está até no final, olha. Mas eu usei... Acho que dois... Dois potinhos deste aqui no ano. E tem este aqui. Então, dá... Este tipo, assim... Rende bastante. E é maravilhoso. Eu amei. Eu amei. Este cheiro aqui me fascina, gente. É maravilhoso mesmo. Da L'Aqua di Fiore. É... Ele... Eu não vou falar valor e tal. Porque eu não lembro o valor que pagou. No primeiro eu ganhei. E no segundo eu comprei... Ele será um esfoliante para os pés. É... Este creme esfoliante... É... Da... Flores e Vegetais. Ó... Está até com o precinho aqui. 12,60. É muito bom. Ele é um esfoliante. Tem umas pedrinhas no meio. Para esfoliar bem mesmo. E tem um... Um cheiro muito gostoso. Para passar nos pés. Para hidratar. Principalmente aquelas pessoas que tem o pé meio ressecado e tal. E ele... Nossa... Deixa muito macio o pé. Deixa muito, muito mesmo. Eu amei. Eu já testei alguns outros, assim... Principalmente da Avon. E não gostei muito. Tipo assim... Não dava muito resultado. Não fala assim... Nossa, é horrível. Não é que não dava aquele resultado que a gente espera. Deixar macio e tal. Não... E este aqui deixou. Então este aqui da Flores e Vegetais. Favorito do ano. O meu perfume favorito do ano foi este aqui. O Florata em Gold. Da Boticário. Da... O Boticário, né? Este aqui. Ele já até acabou. Olha. Não tem nada. Que pena, né? Eu... Eu amo esse cheiro, gente. Não sei se vocês já sentiram. Eu amo esse cheiro do Florata em Gold. Eu até tenho um do Florata em Rose. Mas... É tipo assim... Eu gosto, mas não é tanto igual eu gosto deste. Eu amo este perfume. Eu não sou daquelas pessoas que falam assim... Não, eu prefiro que os perfumes caríssimos e tal. É claro. É maravilhoso. Eles são. Só que... Eu também uso muito esses perfumes assim. Esse aqui. E eu tô até precisando comprar outro. Porque eu amo e não vivo sem. E ele foi o mais usado do ano. O meu favorito. Esse aqui. Tem até o... O desodorante. O desodorante até tenho. Ó. O desodorante tá aqui. É... Dá pra tipo assim... É... Eu dar aquela passadinha assim... Pra não dizer que eu estou sem. Então dá pra... Ficar usando até eu comprar o próximo. O... O próximo favorito que eu vou mostrar... É... Pra cabelos. Pra cabelos é... Na verdade eu já até mostrei no... No vídeo do Cuidados com Aplique. Eu acho que foi isso. É... Que são os cremes da Ávora. Que é esse aqui. São os que eu mais usei este ano. Ele tá até... Ó. Esse aqui até acabou. Tem um pouquinho aqui no fundo. E esse aqui que tem um pouquinho ainda. Que é o condicionador. Esses aqui da Ávora. Deixa o cabelo super maravilhoso, gente. Suave. Macio. É... Você passa. Deixa o cabelo nosso muito bom mesmo. Foi o que deu muito certo pra mim. O meu cabelo normalmente ele não dá certo com qualquer um. Antes ele até dava. Eu vou comprar qualquer creme do mercado. Condicionador. Dava super certo agora, gente. Não dá. Tem uns que eu passo que meu cabelo, ó. Viram... Nem gosto de falar. Fica horrível. E esse aqui deu super certo. Eu amei. E esse aqui. Junto que veio... Eu comprei o condicionador. O shampoo, o condicionador. E o... E o creme de hidratação. Este creme de hidratação é maravilhoso. Deixa super hidratado mesmo. Gostei bastante. Na verdade, é... Por ele já estar no final, eu comprei outra marca. Em breve eu vou falar pra vocês. Eu acho que no vídeo de comprinhas ou mostrar pra vocês o qual eu usei. Que eu troquei. Porque na verdade eles falam que não é bom acostumar com um tipo de creme só. Porque na verdade ele tem um... Normalmente se eu comprar às vezes o próximo kit daquele ali da Ávora, às vezes não vai fazer tanto assim... Efeito igual ele fez no começo. Então, se você quer continuar com a marca e tal, mas troque. Tipo assim, você tava comprando pra cabelos oleosos. Daí é bom você comprar depois pra hidratar a cabelo. Essas coisas assim. Mudar pelo menos a linha. Se você quiser continuar com a marca, né? Mas eu troquei. Em breve eu vou mostrar pra vocês qual eu estou usando. Mas aquele ali foi o meu favorito do ano, tá gente? Não que eu não goste dele. Eu gostei muito mesmo. Tanto que foi o meu favorito. O próximo também é pra cabelo. Que é esse aqui, ó. O creme desamarelador. Na verdade é o shampoo. O shampoo desamarelador da Ienza. É bem roxo. Tanto que tá aqui, ó. O terra é bem roxo aqui em volta. E ele, assim, você passa no cabelo, você não pode deixar mais que, tipo, ó. Aqui diz, 3 a 5 minutos. Mas no meu não posso deixar, acho que mais que 3. Não pode. Porque ele começa a chumbar o cabelo. Começa. Tanto que ele tira bem mesmo o amarelado do cabelo. Que ele chumba mesmo. É muito bom. Eu recomendo ele. Tanto que ele é o meu favorito. Do ano. É o Yellow, ó. De cabelo tem mais um aqui. Que é esse óleo concentrado de macadâmia da Ienza também. Então. Eu passo ele no cabelo quando eu estou lavando ainda. Tipo assim, eu passei um creme de hidratação. E eu ponho umas gotinhas no meio e passo no cabelo. Ele ajuda bem mesmo. Aqui até quebrei a tampinha, olha. Ele caiu no chão. Mas ele tá... Acho que tem um tantinho aqui ainda. Não estou vendo. Também tem um tantinho aqui mais ou menos. Ele rende bastante. Eu acho que eu vou mostrar com cuidados com o... Com a pele do rosto. Que são esses aqui. Deixa eu tirar uma coitinha. Da linha Time Wise. Esse aqui. Esse aqui é o hidratante redutor de linhas de expressão. Que este ano, né? Este ano que passou eu pensei. Tipo, eu tenho que começar a usar essas coisas, né? Porque é muito melhor a gente evitar. Do que depois a gente ter que ficar com aqueles negócios no rosto. E tentar tirar. Que não tira. Só depois, sei lá. Com botox, sei lá. Alguma coisa assim. Limpeza 3 em 1. Também na Mary Kay. O rosto fica super macio, gente. Eu passar ele no rosto fica super macio. Eu amei ele. Amei mesmo. Vale muito a pena pra quem quer testar os cremes de rosto da Mary Kay. Que de cuidados com a pele do rosto. Acho que é só isso. Depois eu tenho alguns creminhos e tal. Mas não foi assim, tipo assim. Ai, nossa, é meu favorito. Não, não tem. Porque eu já testei vários. Mas ele ainda não deu aquele resultado que eu queria. Vou começar com maquiagem. Com maquiagem eu vou começar com esse aqui. Esse primer da Avon. Avon Mediques. Esse primer, gente, é maravilhoso. Eu amei ele. Porque ele deixa a pele... Como você diz? Ele dá um tom mais uniforme. É, tipo as... Tipo... Para de falar tipo, né, Kate. Tipo, tipo... Gente, me desculpe. Porque eu repito muito essa palavra. Eu não consigo parar. Mas ainda vou conseguir. É... Ele deixa a pele uniforme e... Tira aquela oleosidade do rosto. Eu já usei uns outros, assim. E não gostei muito. Essa aqui é a minha favorita do... A base é a base da Mary Kay. Da linha Time Wise também. Ela dá um acabamento mate no rosto, assim. É... É as outras que às vezes eu passo. Dá às vezes fica, assim, com aquele aspecto de oleosidade no rosto. Eu não gosto muito. E essa aqui ficou bem mais, assim, é... Tirou aqueles brilhos do rosto também. Ficou super bom. Eu gostei. Ela... Além dela ser... Apesar dela ser bem fininha, ela dá um bom... Uma boa cobertura no rosto. Pra quem usa, sabe. Que ela é super boa mesmo. O corretivo... Eu não tenho um favorito. Eu não tenho. Porque, assim, eu já usei vários, mas não gostei muito. Se vocês tiverem alguma dica de algum corretivo que é super bom, então... Me fale, deixe aqui embaixo, aqui nos comentários. Porque o que eu testei, que foi, tipo, da VON, da Vult. A Vult até que dá um... Tipo, assim, tampa um pouco, assim, alguma coisa. Olheiras e tal. Mas não foi aquela coisa de... Nossa! É maravilhosa. Não foi. Não tenho. Então, não tenho favorito, assim, de corretivo. É o pó da Mary Kay também. Esse aqui. É... Na verdade, ele não é o pó. É uma base em pó. Só que eu uso ele como um pó. Que ele dá um super... De noite, quando eu uso, assim, é... O acabamento é perfeito. Eu... Eu amei, assim, o acabamento que dá nela. Que dá, assim, no rosto, na verdade. E de pó também. Que foi o meu favorito também. É esse aqui da Vult. Tá até apagadinho aqui. Eu nem vou mostrar muito. Porque ele já tá, assim, urgente, precisando ser trocado, né? Porque tanto que tá no final. Que esse aqui, ele é o translúcido. Deslúcido. Que é como se fosse pra qualquer tom de pele. Eu dou uma passadinha no final, assim, no rosto. É... Dá um tonzinho um pouquinho mais claro. No rosto. E fica super bom. Eu amei esse pó também. Pra não falar assim, já tá tudo aqui, gente. Essa paleta. É a minha favorita do ano. Favoritíssima mesmo. Eu amei ela. Eu comprei ela, acho que foi este ano. Ela é uma paleta de 180 cores. Tem três bandejinhas. Esta, esta. A de baixo. E essa aqui de blush. Então, já que eu tô falando de blush, então eu vou falar que essa aqui também é a paleta de blush favorita minha do ano. Que tem, tipo, todos os tons de blush que tem. O que você pensar em usar, tem tudo aqui. Então, eu amei essa paleta. Ela tem todos os blushes aqui. Então, foi a minha favorita. Por ela ter, por ela ter tudo aqui, né? De lápis. Lápis de olho. Lápis de olho. Esse aqui, do Toque de Natureza. Nem vou mostrar o nome, aonde está o nome. É porque não tem. Foi tanto usado que até apagou o nome daqui. Mas é da Toque de Natureza. Ele é super pigmentado. Super, olha. Super pigmentado. E este aqui, é aquele que já vem com o esfumador. Aqui em cima. Pra você esfumar. Só que, na verdade, eu não uso muito esse esfumador. Eu uso mais aqueles de pincéis mesmo. Mesmo. Então, este é o meu favorito de lápis. Daí, o Jumbo Milk da NYX. Que eu estava louca por este Jumbo, gente. E ele é realmente incrível. Eu amei este Jumbo. Olha, vou passar aqui pra vocês verem. Super branco. Eu uso muito ele pra passar embaixo, pra dar uma base pra sombra. Tipo assim, eu passo ele na pálpebra antes das sombras. E depois passo a sombra em cima. Fica super pigmentado. Fica muito. Eu até uso, às vezes, ela no lugar daquele fixador de sombras. Então, esse aqui. Meu próximo é este rímel aqui da The Colossal, da Maybelline. Na verdade, já tá até apagada de tanto que eu usei ela. Usei muito este ano. Usei ela muito, muito, muito. Vale muito a pena pra quem quer comprar uma dessa. É muito boa mesmo. Então, não precisa nem eu ficar falando muito dela. Porque vocês já ouviram, deve que vocês já ouviram muito falar sobre ela, né? E meu próximo agora de favorito é de esmalte. Esmalte? Não, gente. Desculpa. É o batom. O batom. É este aqui da Dylos Color Matte. A cor Pitaia. Olha que linda esta cor. Eu usei muito esta cor. Muito. Eu amei. Eu fiquei inove com esta cor. Ficou maravilhosa. Ó. Olha o tom. Não sei se vocês estão vendo certo o tom. Que é porque aqui tá um pouco meio escuro. Na verdade, vocês devem estar achando estranho. Porque toda vez que eu gravo vídeo, eu gravo no lugar. Eu gravo no quarto. Eu gravo... Gente, me desculpe. É porque eu não tenho ainda um lugar certo, assim, pra me ficar gravando. Com a luminosidade boa e tal. Mas, é... Eu já tô preparando certinho o lugar certo pra me gravar. Então, é isso. Não sei se vocês estão vendo. Mas, é esse aqui. É a cor da... É a cor Pitaia. Cor número 28. Não dá pra ver porque tá apagadinho já. O próximo é o esmalte. É... O favorito do ano. Que eu usei muito. Vocês já devem ter visto. Eu usei muito este esmalte. Que é esse aqui da Barbie. É... Da Biotropic. Fashion Teens Color. Olha. A cor é incrível, gente. Eu amei esse rosa. Eu já sou suspeita, né? Porque eu amo rosa. E essa aqui é incrível. Essa cor. Incrível. Aqui eu acho que não vai dar direito pra ver. Porque, na verdade, a gente consegue ver só a cor do esmalte mesmo. Este. Ainda mais este. Que é cheio de escrito aqui. Que é nas unhas. Mas é incrível essa cor. Incrível. Eu amei essa cor. Então foi o meu favorito do ano. O esmalte tá podendo, né, gente? O favorito do ano. Nem é do mês. É do ano. É a última, na verdade. É o que é esse sapato aqui. Que vocês já devem ter visto. Que eu usei demais este ano. Eu amei esse sapato. É... Porque, assim, ele tem um saltinho. Só que ele é super confortável. Super confortável. Não dói o pé. Nada. Eu posso comprar um monte de sapato. Mas eu sempre coloco esse sapato no final. Não sei. Eu tenho que me desapegar a esse sapato. Tenho mesmo. Esse aqui é o Rock Princess da Melissa. Tenho que me desapegar. Porque usei demais este ano. Ainda vou usar bastante este ano, né? De 2013. Mas foi o meu favoritaço de sapato. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Se faltou eu... Depois eu coloco aqui na descrição. Aqui embaixo. Então, meninas. É isso. Meninas, meninos. Quem estiver assistindo, né? E quem estiver assistindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao meu canal. E aproveitem e assistam aos outros vídeos que eu coloquei aqui. Que eu já postei. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Então, gente. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal. Aproveitem e visitem o meu blog. E curtam a minha página do Facebook. Então, é isso. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.